Seis horas e vinte e oito minutos, pra variar muitos assuntos no esporte, no futebol, várias histórias aí, várias informações. Vou começar com a derrota do Fluminense ontem, né, Felipe Mello, muito bom dia a você, mas entrou com o time reserva, né? Bom dia, Sil, bom dia, Pedro, pra todo mundo. O Fluminense jogou mais uma vez com o time reserva, né, vem poupando os principais jogadores nas últimas rodadas devido à grande final da Libertadores da América, sábado contra o Boca Juniors no Maracanã, e ontem perdeu do Bahia, um a zero pro Bahia jogando em casa, aliás, o Bahia consegue aí mais três pontos, chega a trinta e sete, ultrapassa o Corinthians na tabela de classificação, jogando o Corinthians um pouquinho mais pra baixo na classificação do Campeonato Brasileiro. Vitória importante do Bahia, que luta contra o rebaixamento, o Fluminense que só pensa na Libertadores da América, mas assim, se não conquistar a Libertadores da América, vai ficar difícil depois pra correr atrás da Libertadores via Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense largou o Brasileirão nas últimas rodadas, o técnico Fernando Diniz ontem mandou o time reserva pra jogar contra o Bahia. Hoje, grandes jogos do futebol brasileiro, Série A do Brasileirão, Internacional e América Mineiro, às sete horas da noite, Corinthians e Atlético Paranaense, às sete da noite, em São Paulo, às oito horas da noite, Flamengo e Santos, em Brasília, às oito da noite, Coritiba e Grêmio, também em Brasília, nove e meia, Atlético Mineiro e Fortaleza, e o grande jogo da rodada, líder versus vice-líder, Botafogo e Palmeiras, às nove e meia da noite, no Engenhão. São os jogos de hoje do Campeonato Brasileiro, que tá pegando fogo depois das últimas derrotas do Botafogo, dos últimos resultados negativos, o Campeonato Brasileiro voltou a pegar fogo na competição, com essa chance, essa possibilidade do Palmeiras em diminuir a vantagem pro líder Botafogo. E fora na parte de baixo da tabela, que já tá disputada faz tempo. Daqui pra frente, cada vez mais, os jogos são decisivos pra todos os times, né? Pra Libertadores, pra Sul-Americana, pra subir, pra cair, enfim, a gente vai continuar acompanhando, é claro. Falando futebol ou Copa do Mundo na Arábia, é isso? Olha, para a surpresa de um total de zero pessoas. Porque quando a Arábia Saudita começou a derrubar dinheiro no futebol, levando Cristiano Ronaldo, Benzema, Neymar, Firmino, Mané, todos esses grandes jogadores, já esperava que o país teria ali uma atração pela Copa do Mundo, né? Enfim. E ontem... Era um preparo, né? Era um preparo pra Copa do Mundo, né? O país já tava ali se preparando. Para a grande propaganda que é o futebol. O futebol é uma grande propaganda e o Arábia Saudita precisa disso pra mostrar pro mundo que a Arábia Saudita não é só ditadura, enfim, que a Arábia Saudita tem esporte também. E ontem o presidente da FIFA, que é o Gianni Fantino, anunciou nas redes sociais que a Arábia Saudita será a sede da Copa do Mundo de 2034. Então, primeiro, Copa dos Estados Unidos, Canadá e México, a próxima Copa, 2026. Em 2030, a Copa que vai ser no Marrocos, Espanha e Portugal, com alguns jogos na América do Sul. E aí, em 2034, uma Copa no Oriente Médio, na Arábia Saudita. Então, tá aí o anúncio pra surpresa de um total de zero pessoas. A Arábia Saudita vai sediar uma Copa do Mundo em 2034. Daqui 11 anos. Felipe, você já segue com as informações do esporte, que a gente tem um chamado importante aqui da nossa reportagem. Felipe Melo segue conosco aqui, trazendo as notícias do esporte, né Silvani? Pan-Americano agora. Bom, Pan-Americano Brasil ontem conseguiu cinco medalhas de prata. O Brasil com um bom resultado no Pan-Americano, segue ali na segunda colocação. Brasil, que chega até agora no Pan-Americano, 130 medalhas no total, 37 de ouro, 52 de prata e 41 medalhas de bronze. Ontem, alguns resultados importantes no Pan-Americano, além das medalhas de prata. A gente teve uma vitória da seleção brasileira de vôlei contra o México, mais uma vitória por 3 sets a 0. O Brasil estreou no basquete, também vencendo o México, 74 a 54 no primeiro confronto masculino no basquete em Santiago. Portanto, o Brasil segue na segunda colocação geral. Não vai chegar no primeiro lugar porque os Estados Unidos estão nadando de braçada, como sempre. Mas ali, a disputa entre o México, o Brasil e o Canadá segue muito firme. O Brasil tem duas medalhas de ouro de vantagem para o terceiro colocado no Pan-Americano. E o Neymar vai passar por cirurgia, né? Amanhã. Amanhã, né? Isso. Amanhã cirurgia. Aliás, ele ficou um tempo sem realizar essa cirurgia. Geralmente, os jogadores fazem já na semana seguinte. E o Neymar demorou ali cerca de 25 dias. O Dudu do Palmeiras, quando teve, em uma semana ele já estava operado. O Neymar não. O Neymar demorou bastante ainda para fazer a cirurgia. Quanto mais tempo ele demora, mais tempo ele demora para voltar também a jogar o craque brasileiro Neymar. E vai ser aqui, em Belo Horizonte, pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira e já operou em outras oportunidades. Vários jogadores já passaram pelo Rodrigo Lasmar. Praticamente todos ali que têm cirurgia complicada, delicada. e o Rodrigo Lasmar ali, jogadores da seleção brasileira que são operados por ele. Valeu. 6 e 35.